E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre perícia contábil. Você sabe o que é perícia contábil e quando se aplica? Não sabe? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom, pessoal, a perícia contábil é considerada uma das áreas que está em plena expansão atualmente. Se trata de um contador devidamente registrado no CRC, o que tem o Conselho Regional de Contabilidade ativo, e que pode exercer a sua função como perito. Por conta da alta concorrência no mercado da contabilidade, muitos profissionais apostam nessa profissão e encontram nela um campo amplo e fértil para os negócios. Se você não sabe o que faz a perícia contábil e como atua esse profissional, eu vou lhe contar tudo a respeito dessa profissão que está crescendo e ganha cada vez mais visibilidade no Brasil e no mundo. Primeiro, vamos entender qual que é a função de perito contábil e saber como que atua esse profissional aí. Bom, pessoal, a perícia contábil é uma atividade que está ligada à justiça, porque se refere à conferência e reunião de materiais para servirem como provas para esclarecer ou subsidiar uma decisão relacionada a um caso de litígio. Para que essas provas sejam devidamente coletadas, um perito contábil é designado para a função e precisa, de maneira obrigatória, estar devidamente registrado no CRC. E existem dois tipos de perícia contábil que podem acontecer. Tem a perícia judicial e tem a perícia extrajudicial. Vamos começar vendo aqui, primeiro, a perícia judicial. Como o próprio nome entrega, como o próprio termo diz, a perícia judicial acontece quando o juiz determina a necessidade da conferência de informações, conferência de dados e coleta de provas. Nesse caso, existe um litígio e o perito nomeado pelo juiz não deve ter relação com nenhuma das partes e ele tem que ser completamente imparcial no caso. Agora, vamos ver a perícia extrajudicial. Nesse caso aqui, pessoal, o perito vai analisar coisas como venda e compra de empresas. Vai ver os bens, os direitos, cálculo de indenizações, partilha de bens, liquidação de haveres, divórcio e por aí vai. Esse tipo de perícia é muito comum na justiça trabalhista, que é quando, por exemplo, um funcionário é desligado e precisa ocorrer uma conferência dos valores pagos referentes ao tempo de trabalho e à função exercida. O perito deve ser contratado por uma ou ambas as partes e ele tem que prestar o serviço sem que haja qualquer relação com o judiciário. Nessas ocasiões, ainda não existe um litígio em andamento e o contrato desse profissional é feito de maneira voluntária. Agora, uma dúvida bastante frequente que existe é a seguinte. Economistas e administradores, eles podem agir como peritos contadores? Bom, pessoal, existem casos em que economistas e administradores são contratados como perito contador em situações extrajudiciais. Embora essa seja uma prática razoavelmente frequente, é importante lembrar que esses profissionais não possuem a habilitação necessária para a realização dessa tarefa. Mesmo um economista com ampla experiência em finanças ou que já tenha prestado serviço como auditor interno, tenha feito cálculos financeiros, a competência de perícia contábil pertence unicamente e exclusivamente aos profissionais de contabilidade. E ainda assim, devem ter o registro no Conselho Regional de Contabilidade. É muito importante tomar o cuidado de contratar um profissional que realmente possua conhecimento e autoridade para poder lidar com o assunto. Da mesma forma, eu, um contador, não poderia, por exemplo, formular políticas monetárias e fiscais, coisa que é destinada à função de um economista. Então, não se deve entregar a perícia contábil a um outro profissional que não dá contabilidade. Pode até parecer excesso de informação, mas é extremamente importante e relevante ressaltar isso para que você não tenha problemas futuros com a perícia contratada e com os resultados documentados. Tá, vamos a uma outra dúvida bastante frequente aí. Qual que é a diferença entre um serviço de auditoria e de perícia contábil? Essa aqui é uma pergunta clássica, né? Embora sejam semelhantes e ambas tenham imensa importância dentro das ciências contábeis, as atividades do auditor e do perito contábil possuem algumas diferenças cruciais a serem consideradas. Vamos analisar primeiro a auditoria. No caso da auditoria, o profissional deve realizar uma profunda e minuciosa análise referente às atividades realizadas pela empresa, considerando se elas estão aí de acordo ou não com as regras e regulamentos impostos pela própria instituição. A auditoria pode ser interna ou externa, sendo que na interna, um profissional contratado da empresa é responsável por fazer as análises, além de avaliar e monitorar o controle interno da empresa. Já a auditoria externa é aquela em que um profissional sem vínculo com a empresa é contratado e a sua função é examinar as demonstrações contábeis e emitir um parecer que consiga apontar falhas e acertos. Já a perícia contábil, né? Ela é responsável por coletar provas físicas e jurídicas que comprovem a situação contábil da empresa. Esse tipo de perícia, ela se baseia em aspectos como vistoria, avaliação e investigação para poder chegar a uma conclusão. Os laudos emitidos pelo perito contábil são baseados em uma série de normas técnicas pré-estipuladas e que regem a atividade. Ambos os profissionais, tanto o perito quanto o auditor, devem realizar suas funções com ética e profissionalismo e são fundamentais para a saúde financeira da empresa. Mas deve-se saber a diferença para saber quando a necessidade é de um auditor e quando é de um perito. A perícia contábil, pessoal, é uma área que chama cada vez mais a atenção dos contadores e por isso você deve ter muita segurança na hora de contratar um profissional aí. Então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre perícia, sobre auditoria, eu peço que deixe aqui nos comentários. Também peço que se inscrevam aí no canal, né? Afinal, tem vários e vários vídeos aqui já para você aí. Tem mais de 1.200 vídeos aqui no canal Contabilidade TV e tem vídeo aí falando sobre perícia, tem vídeo aí falando sobre auditoria. Vale a pena conferir. Inclusive, tem um curso gratuito de auditoria aqui no canal. Então, por que você vai perder aí? Inscreva-se lá. Valeu, pessoal! Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois em Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma